No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo. Tenho aqui pra dizer pra vocês sobre dois jogadores que o Grêmio aí teve conversas, mas que não teve andamento, né? Isso dito pelo nosso vice de futebol, Paulo Calef, quando ele foi lá no Papo Copeiro, o nosso podcast aí, né? A gente faz The Grêmio, beleza? Antes, gurizada, de começar esse vídeo e eu falar sobre isso pra vocês, eu quero lembrar pra vocês que, mano, fechadasco com a PagBet, casa de apostas nacional, onde tem cotações altíssimas e vocês podem ganhar muito dinheiro com um real, isso mesmo, cara, um real tu já consegue depositar e consegue apostar. Pra quem quiser começar com pouco, ir brincando, ou quiser colocar mais, fiquem à vontade pra vocês irem lá jogar e ganhar dinheiro. No Grêmio tá fácil, né, gurizada? Apostar no Suárez, fazer gol, tá de barbada. Vai lá porque lá tem o suporte humanizado, 24 horas, lá tem cotações muito altas, lá tem diversas modalidades pra vocês jogarem também, é muito de boa. E eu garanto pra vocês que lá é assim, mano, acertou, tá pago. Tu já recebe no Pix, bem tranquilo. Faz o saque e já entra na tua conta. Vai lá na PagBet que acertou, tá pago, gurizada, beleza? Vamos falar então sobre dois jogadores, tá? O Paulo Calef foi lá no Papo Copeiro, a gente bateu um papo com ele, né, e a gente perguntou sobre dois jogadores. Primeiro, Sérgio Rochê, goleiro do Nacional do Uruguai. Qual é a situação? O Grêmio, de fato, conversou com esse atleta. É o seguinte, na lista, lá atrás, antes do presidente Guerra ser eleito, ele já tinha uma lista com quatro jogadores. Soares, Carbacho, Cristaldo, e o quarto da lista era ele, Sérgio Rochê, o goleiro do Nacional do Uruguai, goleiro da Seleção Uruguaia, porém, por conta da Copa do Mundo, e também pela questão do presidente Guerra não ser ainda, de fato, o presidente naquela época. Isso, se eu não me engano, foi no início de novembro. Por este momento, né, por aquele momento, o staff do jogador, o empresário do jogador não quis negociar, falou que só iria conversar com o Grêmio depois que a direção tivesse assumido, né, a nossa nova direção aí tivesse assumido, de fato, o tricolor. E aí ficou por essas. Daí o Grêmio não conversou mais com o jogador, não tiveram mais procuras, mas lá atrás era este o jogador, né, o quarto jogador da lista. Por que o Grêmio não entrou em contato novamente? Porque o Grêmio entendeu que, por já ter demais, né, jogadores estrangeiros no elenco, e pelo fato dos goleiros que eles já estavam ali trabalhando, eles deram um voto de confiança, né, até pelo menos a metade do ano. Então eles, ó, não vamos contratar goleiro agora, não vai ser nem um goleiro nacional, nem um goleiro estrangeiro. E aí ficou assim, e o Grêmio não pretende contratar novo goleiro até a metade desta temporada. E é esta aí a informação, é esta aí o... Foi este aí, né, o recado que o Paulo Kalef deu, e é isso que o Grêmio deve seguir. Temos um outro jogador que foi muito especulado em diversas páginas, e inclusive tinha chegado em nós aqui também a informação sobre a negociação com o Vina, que o Vina, o Grêmio teria interesse, e realmente chegou uma proposta, né, na verdade ofereceram o Vina para o Grêmio, porém, teve um valor que, cara, não foi nem a questão do valor assustar, ou foi até as palavras que o Kalef usou, não foi nem a questão do valor, mas não estava condizente com o que o Grêmio queria, né. Não estava, cara, na realidade do Grêmio, na realidade pelo que acharam que vale o jogador, o Grêmio só falou que, hum, não, agora não, muito obrigado, e ficou por essa. Teve essa oferta para o Grêmio, o Grêmio recusou, né, falou que não, dessa forma não, se tiver uma outra proposta, uma outra oferta aí, né, a gente pode até conversar, mas nesse cenário, né, que eles chegaram para o Grêmio, daí não teve detalhes, se foi valores, cláusulas, tempo de contrato, mas algo aí não agradou o Grêmio, e aí o que o Grêmio tinha conversado com eles não agradou a eles, e ficou por essas, e não teve negócio aí por vina, e nem deve ter. Então, são dois jogadores que tiveram seus casos encerrados ali atrás. O Sérgio Rocher é um jogador que ainda não tem, né, como saber qual será o seu futuro, quem sabe lá na frente o Grêmio tente conversar novamente, agora que a direção assumiu, depois do Grêmio já, né, dispensar ou vender alguns dos gringos. lembrando que o Kalef também falou que teve proposta por Campas e nenhuma por Vila Sante, tá? Teve proposta pelo Campas e nenhuma pelo Vila Sante. Então, cara, eu não sei, mas eu acredito que o Vila Sante vai permanecer, e o Campas deve ser o jogador vendido aí em breve. Beleza? Gurizada, deixa o teu likezão, te inscreve no canal, e hoje tem papo copieiro com o César Fábrias. Lembrando que ele tem projetos novos por aí, e a gente vai conversar diretamente com ele, vai saber muito aí sobre os bastidores, né, o que ele sabe sobre a sua carreira, sobre o Grêmio, sobre o Douglas Costa, que ele é muito amigo do Douglas Costa. Então, vamos conversar aí com o César Fábrias. Beleza? Um forte abraço, gurizada, até o próximo vídeo. Valeu! Falou! Fui!